Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Galera, olha só esse berenguendem, velho! Que da hora! Pessoal, espero que todos vocês estejam bem, comigo tá tudo joia e hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla trazendo as novidades que encontramos nos arquivos do jogo após a atualização mais recente hoje, no dia 22 de fevereiro de 2022, né? Vocês sabem que a nova DLC, o novo conteúdo, enfim, o Stand Alone, Dawn of Ragnarok tá pra sair agora no próximo dia 10 de março e hoje, dia 22 de fevereiro, a Ubisoft lançou uma atualização grande até, né? E já pensamos, pô mano, deve ter coisa aí, já falei com o meu dataminer particular, Michael, um beijão pra você, meu irmão, você é fera! Lexars Games, o link tá na descrição como parceiro, tá galera? E o Michael já achou aqui bastante coisa, eu vou tá trazendo pra vocês entre hoje, amanhã, depois... Galera, é sério, muita coisa mesmo! E a primeira delas é este pacote do Cavaleiro Abençoado... Cavaleiro Abençoado não, Cavaleiro Sagrado, isso mesmo, Cavaleiro Sagrado e tem duas variações, a variação abençoada e a variação caída! Mas antes da gente já ver detalhes sobre esse traje, eu peço pra vocês que deixem aquele like trucidador, matadeiro, mete a machadada aí sem dó! Não precisa esperar o vídeo terminar, já dá essa força aí pra nós, tá bom? É que isso realmente impulsiona o vídeo, pessoal, então ajuda a nós! Se ainda não for um inscrito no canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, se você gostar, né, do conteúdo, vai ser um prazer ter você aqui com a gente, se inscreva e venha fazer parte da família também! Bom, galera, antes de qualquer coisa, né, deixa eu já dar aquele 360 violento que vocês estão acostumados, pra gente ver como é o traje num todo, saca só! Eu achei bem peculiar a cor dessa vez, né, dourado e azul, bonito, cara, bonito! E se colocarmos o capuz, ele mantém o elmo, o que eu acho isso sensacional, eu acho muito lindo, velho! Muito bonita também a imagem que fica atrás do manto, gostei! E o capuz em si, né, estilo Robin Hood, olha lá, ó, o gorrinho pra trás, eu achei mó da hora! E é bonito pra caramba! Já vou aproveitar aqui mesmo, já vou meter ele em uma foto, que é, é, nós é desse! Bonito, né, pessoal? Muito bonito! Vamos lá, vamos dar uma olhada, então, aqui no inventário, pra ver a peça num todo! Olha isso, cara! É muito Dark Souls, é muito Elden Ring também, né? Dá hora pra caramba, velho! Olha aí! Tirar o elmo pra que vocês possam ver, cara, a aparência fica sensacional, né? Muito bom, muito bom, muito bom! E o atributo é o seguinte, mano, o atributo é o seguinte, vamos lá, primeiro veja o nome lá, elmo de cavaleiro sagrado! Essa aqui, né, essa versão azul e dourada é a versão abençoada, tá? E qual que é a vantagem, qual que é o atributo de você usar esse traje paquetão? Você vai ter um boost de vida quando você tiver equipado, é um bônus de mais 15 de vida, isso é legal! E ali tá dizendo o seguinte, você está banhado em luz sagrada, reduzindo o dano recebido em 15%, ou seja, quando os inimigos te atacarem, você vai estar com uma certa proteção, né? A luz sagrada ali, e por conta disso você vai ter um... você vai receber, na verdade, né, um dano menor, menos 15%. Essa armadura, pelo menos essa versão abençoada, claramente, é uma armadura pra proteção do personagem, tá? Tá aí... E seguinte, como eu falei pra vocês, esse traje, ele tem outra variação, que é, deixa eu colocar aqui, a variação caída. Deixa eu colocar aqui pra vocês, olha aí, que é preto e dourado. Cavaleiro sagrado caído, é o bem e o mal, né? Aumenta a armadura quando equipado, né, você ganha aí, o atributo é diferente, tá, pessoal? Aumenta a armadura, ao invés de aumentar a vida, ele aumenta a proteção, mais 15% de armadura. Você também está banhado em luz sagrada, reduzindo o dano em 15%. Então, ambas as variações são focadas em proteção, sendo que uma tem foco em vida e o outro tem foco em aumento de armadura. Vamos colocar ela inteira aqui? Pra que vocês possam ver, olha aí. Todos os trajes de relics que estão chegando, eles têm duas variações. E esse aqui não vai ser diferente. Calil, quando chega? Não faço ideia, mano. Provavelmente no mês que vem isso aí, ou finalzinho desse mês, mas a gente já está no final do mês, né? E não saiu nem aquele traje que a gente mostrou, que é o do Cavaleiro Dragão. Então, eu acho que primeiro sai do Cavaleiro Dragão e depois sai do Cavaleiro Sagrado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha só, meu. Velho, ele fica muito, muito semelhante àquele Cavaleiro que é o antagonista do A Plague Tale. Não parece, mano? Muito bonito também. Muito bonito, caras. Muito bonito. Seguinte, arma é um problema. Nós não encontramos arma. Só um escudo. Pode ser que... Mano, foi hoje que foi colocado o complemento, né? Então, a gente vai continuar fuçando, porque tem muita coisa mesmo, galera. Então, é bem possível que tenha mais itens e a gente acaba encontrando a arma desse traje. Mas, de início, é só um escudo. E é um escudo especial também. Olha aí. Escudo dos Abençoados. Esse escudo sagrado concede proteção às almas indefesas e misericórdia aos pecadores. Qual que é a vantagem de você ter o escudo dos Abençoados? Ele libera uma onda de luz que causa dano em área após bloquear cinco vezes. Só pra vocês terem uma ideia, quando nós habilitamos o escudo, vejam que ele já tem ali uma energia, né? Luminosa, olha só. Olha lá, de novo. Tá vendo? Olha aí, galera. Ele tem toda uma proteção luminosa, uma energia, né? Bem peculiar. Mas e na prática? É pra bloquear. É pra bloquear. Três. Ó, funciona. Olha lá. A luz funciona. Cara, irado. Como todo conjunto de relics, caras, a gente vai ter também skins de montaria e também de ave, né? Pra Sunin. Olha só que diferente essa montaria, mano. O gato de palug. Ou palug, não sei, né? Não tem acento em lugar nenhum, então cada um escolhe o que quiser falar aí. Galera, aparentemente é uma puma, né? Tipo uma puma, igual a gente já tinha visto algumas outras montarias. Mas ela vem com baita... Sei lá, mano. Parece aquele gato do Samurai Warriors, tá ligado? Cheio de armadura e tal. Beleza. E a Sunin, nós temos aqui uma skin, um corvo metálico. Garras de ferro. Olha aí. Irado, irado, irado. Olha só a criança. Muito bonito. Muito bonito. A gente já tem uma montaria assim, que é um lobo, né? Todo metálico. Só que agora é uma puma, cara. Um tigre, não sei. Maravilhoso. 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 Muito lindo! Caramba, velho! Que montaria caprichada! E a nossa ave, saca só! Também impressionante! Música E é isso pessoal, não encontramos esquema de assentamento, tampouco tatuagem, dracar, mas por se tratar de um conjunto de relics, com certeza isso aqui vai ser relics né? Deve ter sim e a gente vai continuar procurando, assim que encontrar eu vou estar trazendo em vídeos separados pra vocês tá? Comentem aí o que vocês acharam do conjunto do Cavaleiro Sagrado, qual das duas versões pra vocês foi mais interessante? Se foi aí a versão abençoada ou a versão caída né? Comenta que eu quero saber a sua opinião, beleza? Se preparem que cara, tem muita coisa pra mostrar pra vocês, muita coisa foi encontrada né? E eu espero que vocês continuem curtindo e apoiando esse tipo de conteúdo no canal. A gente depende muito, muito, muito da generosidade de vocês em convidar pessoas pra vir assistir, em compartilhar os vídeos. Meu, é sério, ajuda demais. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais se vocês se sentirem à vontade. Os links estão todos na descrição e tá passando aqui na tela também. Agora sim, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, 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 tchau.